E quase 10 mil estão lá em Três Lagoas e eles retornaram às aulas hoje também, claro, e a repórter Day Oliveira conferiu de perto como foi esta movimentação neste primeiro dia de aula. Nesta escola, o movimento logo pela manhã foi intenso. Cerca de mil alunos retornaram para as salas de aula nesta unidade, que há 43 anos recebe os estudantes. Para Bruna, o fim das férias marca o início da última série do ensino médio. Felicidade é maravilhosa, é daqui para a universidade, universidade, viver bem e só lazer. Aqui na Edvardes Correia, o primeiro dia de aula foi assim, alguns chegando um pouquinho atrasados, com aquela dorzinha no coração das férias terem terminado, mas a felicidade também de poder completar mais um ano letivo. Bem animado, bem ansioso também para o primeiro dia, então a gente já acorda, já pensando o que vai fazer, o que tem que fazer. Enquanto os alunos retornam hoje, os professores se preparavam desde o início de fevereiro. Desde o dia 1º ou dia 2º de fevereiro. Nós estamos aqui fazendo a nossa jornada pedagógica, nossa formação continuada, com os conteúdos que vieram da sede para a gente estudar. Então, eu acho que os professores estão bem preparados para esse recomeço de aula. O diretor desta escola fala da expectativa para o ano letivo e como avalia a evolução do ensino. O Estado tem evoluído bem, principalmente na nossa escola. Os índices de aprovação estão bem significativos. Os resultados das provas externas, como o Saeb, prova do Saemes, muitos alunos nossos ingressaram nas universidades públicas. Então, isso é o reflexo de que a escola está indo muito bem e a rede estadual também. Esse ano, cerca de 30% dos alunos são novos, de outras escolas, de outras redes. Cerca de 9.900 alunos retornaram às salas de aula em todas as unidades de ensino de Três Lagoas. A cidade conta com 16 escolas da rede estadual. Quatro delas atendem em período integral. A cidade conta com 16 escolas da rede estadual.